Segunda parada do dia, Parco do Triunfo. Será a imagem melhorada? Pronto. Tudo pode ser muito confuso aqui, porque essa aí dá pra lá. Ok, a placa é pra lá, que é pra cá. Sortir, ó lá. Obrigada. Obrigado. Aqui também tem dia, afinal de contas, o dia para quem só cai e for. Muito bem. É, lembra, ele é um mesmo salão. Os cinturais, os cinturais, os cinturais, os cinturais e os cinturais. Vamos lá. 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 Descer. Aí eu vou descer a chão de ser licença. E vou filmar também a chão de ser licença. Tchau.